olá meus queridíssimos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux isso mesmo mil dias de dicas de linux tutoriais para vocês às vezes quando estou vasculhando aqui alguns temas para falar com vocês é difícil às vezes achar um tema novo que às vezes a gente acha que já falou um tema não falou um tema vai lá dar uma olhada na pauta e já foi falado mas eu acho que esse tema especificamente eu não falei ainda eu vou mostrar aqui algumas distribuições que cabem enfim um cd são bem pequenas nessa às vezes com um pendrive você consegue instalar então a gente chama de distribuições minimalistas do linux tá a primeira que os lex ok lex como o nome diz é baseado no slack tá e ela é bem legal também aqui vamos falar um pouquinho sobre download aqui ó tem a parte download aqui tem um tem alguns screenshots o alau tá vendo com a vantagem das lex ela você baixa em 210 megas tá hoje em dia não tem mais isso né hoje em dia internet já melhorou bastante a gente sabe que tem alguns lugares aí do brasil que não tem internet boa ainda mas antigamente era pior ainda então 200 megas era diferença tá vou deixar o link de todas elas aqui embaixo depois nós temos o papel e não é bem antiga tá sempre foi voltada para para tamanho pequeno eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem dela aqui tá vendo se não me engano a papel e não ela tem 234 megas também pequenininha tá depois nós temos a bora e linux essa já é um pouco maior tem 700 megas tá mas é pequena também e nós temos a coria a atina e core essa aqui eu tô vendo aqui tem 16 megas gente 16 megas é isso mesmo 16 megas é um absurdo de pequena e por última dan small linux essa é bem antiga a gente quando eu comecei a usar a linha já tinha dan small linux ela tem 50 megas vou botar o link aqui embaixo para vocês aí vocês vão conhecer se já usaram alguma distribuição pequena talvez no passado já tá com internet ruim deixa comentário aqui embaixo tá bom até amanhã pessoal valeu abração tchau tchau tchau